Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias da região, expresso regional. Pavilhão duplicado, vendas dobradas. Esse tem sido o cenário da vigésima feira da agricultura familiar na Expo Inter. O boletim de vendas divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo aponta que a comercialização no espaço cresceu 111% dos primeiros quatro dias de feira em relação ao ano passado, saltando de mais de R$ 700 mil para mais de R$ 1 milhão e R$ 400 mil. O governo do Rio Grande do Sul estimou nesta quarta-feira que terá capacidade de quitar em dia os salários de agosto de quem ganha até R$ 1.300, o mesmo que fez no mês passado. A prisão se baseia no fato de que as finanças do Estado estão com um comportamento muito semelhante àquele registrado em julho. A definição sobre o valor dos pagamentos será anunciada no fim da tarde desta quinta-feira, 30 de agosto, após a análise do fluxo de caixa. E a agência dos Correios de Tapes, localizada na rua Hermínio José Soares, foi mais uma vez alvo de roubo. O crime ocorreu por volta das 15h30 desta quarta-feira, 29 de agosto. Um homem armado entrou na agência e fez funcionários e clientes como reféns. A polícia civil esteve no local onde realizou a averiguação do crime. Não há detalhes a respeito do que teria sido subtraído de dentro da agência dos Correios. O criminoso conseguiu fugir sem ser identificado. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.